Para fazer a nossa maionese de abacate low carb, a gente vai precisar de um liquidificador. Vamos usar de um abacate médio inteiro, sem caroço e sem casca. Vamos adicionar o abacate no liquidificador. Vamos precisar do suco de meio limão. Um dente de alho. Algumas pitadas de sal. E temperos a gosto. Você pode usar, por exemplo, cheiro verde fresco. Vai ficar muito gostoso. E aí é só bater. Só que, é claro, enquanto a gente estiver batendo, a gente vai adicionando um fio de azeite até dar o ponto desejado. E aí é só bater.